Fala aí pessoal, a todos que acompanham meus vídeos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Crispim, do canal Natureza em Destaque. Esse vídeo está sendo produzido às 10 da manhã, hoje 6 de maio de 2023. Pessoal, peço que vocês assistam esse vídeo, não pulem o vídeo, que não vocês vão perder todos os detalhes desse vídeo, onde eu vou falar dos cinco maiores reservatórios do Cariri Cearense. E vamos começar pela quinta posição, onde nós temos o açude do Junco, onde está localizado no município de Grangeiro. Esse açude, pessoal, ele comporta pouco mais de 2 milhões de metros cúbicos, né? E é barrado pelo rio Acarap, ou seja, a barragem, ela é construída no leito do rio Acarap. Como já falei, tem uma capacidade para pouco mais de 2 milhões de metros cúbicos, e é o principal açude da cidade, onde ele abastece toda a cidade de Grangeiro. Na quarta posição, pessoal, nós temos o açude Olho d'Água, onde está localizado no município de Vaz e Alegre. E essa barragem, ela é barrada no riacho do Machado, né? Sua capacidade total hoje é de 21 milhões de metros cúbicos. Graças a Deus, o Cairi Cearense choveu muito e fez com que todos esses açudes, eles sangrassem, né? Por isso eu peço a vocês que não pulem o vídeo, para vocês saberem as informações dos 5 maiores açudes daqui da nossa região. Cariri Cearense, pessoal, na verdade, o Cairi Cearense é os 5 maiores reservatórios do sul do Ceará. Cariri Cearense, certo? 21 milhões é muita água, né, pessoal? E vamos dar continuidade, pessoal, à terceira posição, né? Na verdade, a terceira posição. Vamos aqui... Então, pessoal, na terceira posição, nós temos o açude O Baldinho, que está localizado no município de Cedro, Ceará. Este reservatório barra o riacho São Miguel, e tem uma capacidade para 42 milhões e 140 mil metros cúbicos, né? Esse aí é o terceiro reservatório maior da região do Cariri Cearense. E vamos ao segundo da posição, pessoal. Na segunda posição, temos o açude Cachoeira, que está localizado no município de Aurora, Ceará. Construído sobre o leito do riacho Caixara, né? O açude está barrando um forte afluente do rio Salgado, com uma capacidade para 34 milhões e 330 mil metros cúbicos. Na verdade, o açude é um grande afluente do rio Salgado, gente. Pois é, pessoal, falamos dos quatro primeiros açudes, né? Agora vamos falar da primeira posição. O maior açude aqui do Cariri Cearense, gente, é o açude Rosário, construído sobre o leito do riacho Rosário, que fica no município de Lava da Mangabeira, Ceará, com uma capacidade de 47 milhões de metros cúbicos. Sua extensão é mais de 15 quilômetros, gente. Ele chega à divisa com a cidade de Cariri Açú, o município de Cariri Açú. É muito grande, a extensão é muito grande. Graças a Deus sangrou. Todos esses açudes sangraram aqui na região do Cariri Cearense. A gente está falando, pessoal, apenas, como eu falei, aqui do Cariri Cearense, tá certo? Os cinco maiores reservatórios do Cariri Cearense. Só para vocês ficarem informados dos cinco maiores açudes do nosso Cariri Cearense. Todos sangraram, graças a Deus. Mais de 64 reservatórios de médio aporte sangrou esse ano. O inverno foi bom para muitas localidades, para outras não, né? Na verdade, aqui onde eu moro, em Amanituba, o inverno não foi tão bom, mas deixou. Graças a Deus deixou muita fatura, como feijão, milho, né? Mas água para os pequenos reservatórios não encheram, gente. Tem pouca água nos pequenos reservatórios e com isso fica um pouco difícil. Valeu, gente! Até o próximo vídeo!